Eu vou mostrar para você como você desabilitar o encerramento de vídeos editados aqui dentro do CapCut. Eu vou te mostrar o que é o encerramento, claro, você já deve ter visto. Eu vou clicar aqui no vídeo e eu vou editar ele aqui. Toda vez você vai ver que no final do vídeo que você edita tem esse encerramento escrito CapCut. Claro que você pode remover por aqui. Toda vez que você editar, você pode clicar, selecionar e remover. Só que se você quiser tirar isso aqui como padrão, você pode também. Vamos fechar aqui, vou fechar. Eu vou voltar nessa parte principal, essa parte de entrada aqui do CapCut no celular. E eu vou clicar nessa rodinha de configurações e veja que eu tenho adicionar encerramento padrão. Eu vou desabilitar. Descartar encerramento. Descartar. Pronto. Desabilitou aqui. Eu vou ter que fechar o CapCut. E agora eu vou abrir ele de novo. Eu vou clicar aqui em novo projeto. Vou pegar aqui, vou abrir o novo projeto, adicionar. Vamos observar. E você vai ver que por padrão ele não tem o encerramento. Você pode clicar em adicionar o encerramento. Mas quem que vai querer colocar isso aqui? Ninguém. Então deixa desabilitado que é melhor. Caso você esqueça, de repente você acaba esquecendo de ficar removendo toda vez. E aí o seu vídeo fica ali com aquele encerramento. Então eu recomendo você já deixar configurado. Agora o vídeo não tem encerramento, a não ser que eu coloque. Obrigado. Até o próximo vídeo. Convido você para se inscrever. A nossa playlist de CapCut para celular está na descrição desse vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.